Me deu pouco vivo pra eu encher a minha pança Três quilos de alcatra com o queca de esperança de ar O diabo usa capote, é rock, é rock, é toque, é pote de ar Foi ele mesmo que me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando dó Existem dois diabos, só que um parou na pista Um deles é do toque, e ele é do exorcista, diabo E o diabo usa capote, é toque, é rock, é o diabo Foi ele mesmo que me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando dó Mamãe disse a Zequinha, nunca pule aquele muro Zequinha respondeu, mamãe aqui tá mais de cura, o diabo E o diabo usa capote, é rock, é toque, é pote de ar Foi ele mesmo que me deu o toque Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando dó O diabo é o pai do rock, o diabo é o pai do rock Então é rap, gole e rock, e o diabo é o pai do rock Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando dó O diabo é o pai do rock